E agora as galilhas abençoram, né? Opa! Ó, comadre, o que foi? Carma? Vai dar uma gozada sem galo, quer ver? Ah, comadre! Ah, mas corra! Você não sabe, né? Eu não tô sabendo dessa, não, né? É aquela ali, ó. É coisa nova isso aí? É tecnologia o quê? Japonesa? Como é que é? Eu não sei o que é, não, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui que entende, ó. Ela entende? É. Ela desconcentrou. Ah, desconcentrou, pois é. Compadre, não tô te entendendo. Desconcentrou. A banca vai, então. Ó, aí vem o galo, aí eu vou te dar uma esporada. Hum, você tá fraco. Vai pra casa do cacau. Nem sabia que cacau tinha casa. Pisado aí, João. Ô, Zé Ruela. Pô, esse trem cheio de... Formiga em cima de mim. Você bota essa gradinha pra elas não pisarem em cima e entornarem, né? Fica bom, fica legal. Elas gostam sorim, né? É pra mim entornar e o cachorro não... Ah, é. Mas o cachorro tá amarrado. O gado lá veste correndo. Nossa, o gado ganha investido ali, mas perdeu. O gado lá veste correndo. O gado lá veste correndo.